Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Sebastião II, sou proprietário aqui dos andames, escora, bitoneira, martelete, geradores, compressores. Para você que precisa alugar alguma ferramenta para a sua obra, nós temos a solução, certo? Então, vou começar falando um pouco aqui dos andames. Os andames são feitos para quê? Para a realização de trabalho em altura. Então, para você que precisa realizar trabalho em altura, nós temos aqui andames para solucionar seu problema. Para fazer escoramentos, nós temos aqui escoras metálicas, entendeu? O que facilita o trabalho na hora de escorar a sua laje. Então, nós temos escora aqui para estar lhe auxiliando na sua obra. E bitoneiras para fazer seu contrapiso. Então, precisou, nós temos qualidade, nós temos entrega, nós temos preço. Então, estamos aqui para realizar um trabalho junto para facilitar a sua obra. Temos aqui também martelete, martelete aqui de 10 kg, o que auxilia você na perfuração de buracos para fazer passagem de canaletas, para fazer passagem de buracos, para a realização de quebramento de concreto. Então, nós temos aqui martelete também e temos compressores. Para você que vai realizar a sua pintura, então temos compressores também. Para alguém que vai realizar um trabalho na zona rural, num lugar que não tem energia, para um lugar que a energia é fraca, temos também aqui o gerador, entendeu? Que toca duas, três bitoneiras de uma vez, toca frise. Então, isso aqui auxilia também em lugares que não tem energia. Temos também uma bitoneira movida a motor a gasolina. Então, se alguém precisar de algum trabalho, realizar algum trabalho na zona rural onde não tem energia também, temos uma bitoneira com motor a gasolina. Beleza? Beleza?